Fora PT! Fora PT! A gente veio aqui porque não aguentamos mais um país com essa corrupção. O importante que trazemos à família é justamente ensinarmos um povo de cidadania para os nossos filhos. Gostaria também de fazer parte desse movimento para um Brasil melhor, sem corrupção, sem bandidagem. É uma paralisação do país para que o governo enxergue o sentimento da nação. Eu acho que as pessoas estão um pouco fartas dessa corrupção e essa impunidade. Essa é a terceira vez que eu venho para a Paulista, virei quantas vezes foi necessário para acabar com essa corrupção e tirar o PT dessa sem-vergonhice. Fora PT! Fora PT! A gente veio para trabalhar, para tentar arrumar uma remuneração melhor no meio, mas a gente está de acordo com o que está acontecendo no estudo aqui também. Eu acho que se ela sair, com certeza vai continuar a mesma coisa. Vai entrar o visto, talvez o visto aí, e para mim, eu acho que não vai melhorar. É a mesma coisa. Para a turminha ir até o final do mandato e nova eleição, novo rumo para o país, né? O meu pedido, ele depende de uma situação de patriotismo da Presidente da República que ela deveria renunciar imediatamente. Fora PT! Ai, cadê minha coisa? Olha aí, até a bandeira foi embora. Mais uma coxinha reclamando da Dilma, amor. São tantos, fora Dilma! Viva o exército das coxinhas!